Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. Após rescindir com o Santos, Ricardo Goulart foi apresentado pelo Bahia nesta terça-feira. Ao ser questionado sobre a passagem ruim pelo Peixe, Goulart atribuiu culpa a Fabian Bustos, ex-técnico do Clube Paulista. Ele não respeitou o meu estilo de jogo, não respeitou a minha história, quis colocar e não respeitar a minha contratação de peso que foi na temporada pelo Santos, disse o jogador. Contratado em janeiro deste ano, o meio atacante de 31 anos acumulou 30 jogos, 4 gols e 3 assistências pelo alvinegro praiano. Quer descobrir como eu faço mais de um salário mínimo trabalhando pela internet apenas 4 horas por dia? Eu te ensino tudo isso e muito mais no curso de Marketing Digital que está na descrição do vídeo. E melhor ainda. Tudo isso por um preço abaixo de 100 reais. Sim, isso mesmo. 100 reais, então aproveita que as vagas já estão acabando.